Quero ver se eu chego lá no galpão, lá onde tava o meu corpo, ver se eu pego minha mãozinha. Tá bem aqui na frente. Direto lá então, pô. Bora. Tá aqui já. Fecha o portão. Ah, peraí, fecha aí que eu não tô vendo. Tá tudo bugado. Tá. Agora que renderizo, ó. De boa. Morri ali em cima. Meu corpo tá lá ainda. Ó, tem um Night Viser aqui. Tá de boa. Ah, meu corpo sumiu. Preciso de... Preciso de... Tava vindo. Ó, tem vindo o cara. Tem vindo o cara pra cá. Tá vindo? Tá. Tem visão? Tem. Tem. Tá vindo. Vai entrar aí, eu acho. Melhor nós descer um andar, que senão os cara pega nós aqui em cima. É, tá indo pra entrar. Vai entrar aí. Tá. 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 o cara não morre espera ai ele ta sangrando eu caí caiu né é ta bem eita ta me atirando ele saiu eu to sem munição tenta fechar uma porta deixa pra mim ai que susto ai eu relaxo ai ai você que ta entrando ai é é o cara veio que porra é essa vei noooossa ai dá pra ver o boneco que você ta do lado ali ó voltei oh eu to aqui no galpão aqui em charn oi oi eu to no pvp eu to no confidou eu to no confidou vim aqui comigo aqui ó meu tênis estragou fala pra nós que é só sucesso nossa nossa que sorte vei nossa matei um cara aqui eu só tinha 4 bala vei ele ta vivo ainda e ai o que você acha se você acha vitor mas quais são as chances de nos fazer que na mesma partida sem querer fala mano essa porra aqui é muito foi mal mano você ta com muito corte ai? Não parou já, só que estou todo lascado Eu estou sem munição aqui velho, as últimas eu gastei no ser Essa arma que eu estava aí, qual que é a munição dela? Vou te devolver ela aí ó, eu acho que tem ali em cima Eu não tenho munição dela Vou ver aqui, pera aí Tem munição dela aqui Eu estou sangrando de novo Ah, seu sapato Eu peguei seu sapato, pera aí que eu vou pegar outro ali pra você O meu tinha estragado Aguenta aí Pior que o do menino ali estragou também Deixa eu pegar aqui no corpo aqui fora Vou deixar as munição aqui pra você Tira as munição desse pente aqui ó E coloca na sua arma Qual é mano? E aí Tem cara atrás de ti, caralho Valeu Pô, acho que ele desmaiou Pode pegar o loot Caralho Valeu demais Tem saca aí? Não tem Não tem Opa E aí E aí mano Opa Ó, você entende como é que eu morri ali Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí que é um sniper Sai, 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 sai Sai, sai, sai O sniper tá lá em cima do golpão Tu tem bala aí já? Aí, aí sai Lá, lá tá ele lá Sai daí, sai Vai te pegar Tá vendo ele ali em cima do golpão? Não, não Não vejo não Consegue Tu tem munição? Pra quê? Ah, não Não é Qual é a arma? Ih, tem cara aqui Tem cara ali Ali no teu corpo Precisa de faca Não, não 556 Mas o cara que tava lá no galpão era amigo meu Não tem problema, John Wick, não tem problema Eu prometo, eu não quero ter nenhum problema, ok? Ok, cara Obrigado 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 Pô, vou lá no galpão lá, velho Porque o cara que tá lá dentro é amigo meu Se foi ele que me matou Ei, você é um fã John Wick não fala em espanhol Aqui, quer dizer Peraí, peraí, peraí Olha, vou te mostrar aqui John Wick não fala em espanhol O que você está fazendo? Tá vendo esse galpão aqui? Do Porto Azul? Aham Ele tá, ele tá na parte de cima ali, ó Ele tá com... Ele tá com... Tô vendo ele Com Gilliman Tá mirando pra cá Não, não 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 É, sim Foi ele que te matou Qua Não Boa Acertou nele Tentar pegar um... Acabou o fole E, 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 E Tira, Tira, Tira Não tô fazendo nada de errado Eu só um joelho Relax, relax Ok, ok Relax Você se parece como meu amigo Rick Eu não consigo ver de nada aqui Precisa de faca Olha aí, tá lá em cima Matei Boa, tava lá nele lá Não se preocupe, eu vou ajudar vocês Eu vou fazer isso Meu amigo que tava lá dentro Eu acho que era aquele cara ali Mas ele atirou em mim e foi sacanagem Foi esse aí que tu matou? É, era esse aí que era amigo meu Não dá pra pegar nada nesse corpo aí Passou o corpo aqui Ah, foi aqui que eu morri também O que aconteceu? Foi uma granada Eu não sei se foi a granada que tava comigo Ou foi a mina Tu morreu também? Não, mas eu tomei dano Fiquei todo fodido Era ele mesmo Ah, mano, não entendi ele não Ele empolgou Eu dei essas armas pra ele Com bastante munição Beleza Ó, tem cara caminhando aqui embaixo 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 Tem que tirar A mira da tunda Ele vai subir Eu só tenho ela Eita porra Preciso recarregar minha arma Deitei que tem outros lá na rua Ele morreu? Não Eu acho que nem tiro Eu não acertei nesse viado E aí, vagabundo Vai aí, coloca a cara Ah, é o Fênix Pau no cu Desgramado mesmo Um cara desse Você tomou algum tiro, viado? Ai, caralho Não Tem cara embaixo aí, Fênix Tá chegando aí É o meu amigo, Fih Ah, tá Tá safo Fih, chega aí Chega aí Chega aí Pera aí Chega aí Quem? Chega aí, Fih Pera aí, velho Mata o cara não Que piado Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Mano, chega aí Chega aí Chega aí Ele tá chamando Amiguinho dele Entra, entra Aqui sim Calma E aí E aí Ah, o cara tá lá Ou na porta Tô vendo O amiguinho dele Essa foi boa Ele não morreu não Deixa ele acordar Acordar Ah lá, passou Passou pro outro lado Amiguinho dele Acho que tem Passa pra cá Fênix Minha Morre Morreu Tô na porrada Cadê você? Tô aqui embaixo Vai isso aí Eu vou matar não Vou matar não Esse é teu amigo? Vai ficar de boa Tempo? Esse daqui é Eu tô de boa Eu tô de boa Então pode subir Eu tô sem arma Na mão Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Não, de boa De boa Eu tô sem arma Pode subir É porque ele atirou Ninho nós Mano Por isso que ele tomou É amigo de É teu amigo É Esos dois é amigo meu Que lado que eles foram Agora será Eles deram o tiro em mim Eu tava bem Caralho Eles tão aqui Matei um Matei o outro É pra vocês Aprender A mexer comigo Seus bostos Vem me dar tiro Quando eu tava peladinho É fácil Vem me dar Vem me dar Vem me dar É fácil Vem me dar Vem me dar Vem me dar Carai que tanto de cara é esse? Matei dois Matei Ah... levantou Morreu